Salve o nome de Jesus Ó anjos vos mostrar, ó anjos vos mostrar O Filho do glorioso Deus O glória, glória, glória com glória Como há, a escolhida geração O bom e eterno Pai, o bom e eterno Pai O glória, glória, glória com glória Como há, o perdoado sou Jesus Alegres adorar, alegres adorar O Deus de paz, o Deus de luz Com glória, 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 glória Com glória, glória com glória Ó raças, tempos e nações Alegres adorar, alegres adorar Alegres adorar, alegres adorar Com glória, 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 glória Alegres adorar, alegres adorar Com glória, glória, glória Amém.